Olá e incorporação de localização? Esse é o sinal. Então, são verbos. Vou apresentar dois tipos. O primeiro, o direcional. Ele aponta para onde. E o segundo, o locativo. Precisa mostrar onde ele acontece. Eu vou explicar esses dois tipos para você. Primeiro, o direcional. Ensinar. Este é o sinal de ensinar. Agora, eu. Eu aqui, ó. Ensinando. Eu ensino. Você. Você me ensina. Certo? Olha, não precisa apontar você, ele, ela. Não, isso já está incorporado também em a pessoa. Você me ensina. Eu te ensino. Você me ensina. Eu ensino a ele, a ela, a eles. Eles me ensinam. Ajudar. Eu ajudo. Você me ajuda. Todos me ajudam. Eu ajudo a todos. Avisar. Eu te aviso. Você me avisa. Ele me avisa. Ela me avisa. Eles me avisaram. Eu aviso a todos. Escolher. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho. Eu sou escolhida. Aconselhar. Eu aconselho. Eu sou aconselhada. Você me aconselha. Eu aconselho a todos. Eu aconselho a ele, a ela. Eu marco aonde está a pessoa. É direcionada a essa pessoa que eu estou me referindo. Então, o verbo está ali. Entendeu? Também, um sinal que eu uso muito. Perceber. Perceber. Eu percebo. Você. Olha, você percebe assim. Eu percebo todos. Estão percebendo. Todos estão me percebendo. Responder. Responder. Eu respondo. Você me responde. Eu respondo a ele. Ela me responde. Quem está ali, né? Direcional. Me responde. Essa pessoa, da onde ela estiver, vai vir a resposta. Cuidar. Eu cuido. Eu cuido. Eu cuido. Eu cuido de você. Você cuida de mim. Eu cuido de todos. Entendeu? Esse foi o primeiro tipo, tá? Agora, o segundo é locativo. Também verbo. Então, um exemplo. Cortar. Mas cortar o quê? Cortar com a faca? Depende. Depende do que eu vou cortar. Pão. Esse é o sinal de pão. Pão. Eu vou usar um classificador aqui, olha. Estou cortando o pão. Ou posso cortar um pão assim, se for outro tipo de pão. Esse é um classificador. Cortar cabelo. Cortar cabelo. Eu mostro aonde. Eu preciso apontar no cabelo. Corto o cabelo. Papel. Tem vários tipos, né? Assim eu posso cortar. Assim. Assim. Eu preciso mostrar dessa forma. E isso também. E é um classificador. Um outro. Cirurgia. Sinal. Esse. Mas, tá vazio. Aonde é essa cirurgia? Ah, no estômago? Na mão? No olho? Eu preciso apresentar esse local. Conseguiu pegar? Percebeu? Ótimo. Estou esperando suas perguntas. Eu estou esperando você. Treine. Sempre. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto